O meu destaque é o seguinte, na sexta-feira que eu fiz um destaque sobre as posições dos pré-candidatos de 2018 sobre as privatizações. E falei do Dória que já defendeu a privatização gradual da Petrobras, falei de passagem que o Bolsonaro naquele dia tinha dito que aceitava a privatização da Petrobras menos para a China e falei do Álvaro Dias que não quer a privatização da Petrobras assim como não quer de outras empresas estatais que ele considera estratégica. E aí o Augusto perguntou por que o Bolsonaro não defende a privatização para a China e eu disse que a declaração dele justificativa tinha saído cortada na imprensa, a gente não sabia direito, que eu ia averiguar, ver se ele respondia para esse programa e ontem o Augusto comentou sobre as relações comerciais entre o Brasil e a China, a gente falou sobre essa questão de novo, eu já tinha pedido para o Bolsonaro justificar melhor por que ele fez essa ressalva na sua viagem lá para os Estados Unidos, mas ele só pôde mandar isso hoje, então eu ofereço aqui o meu espaço do destaque até para não prejudicar o tempo dos colegas para o Jair Bolsonaro na íntegra fazer a sua alegação, a sua justificativa completa, concorde vocês ouvintes ou não. Olha, na minha passagem pelos Estados Unidos, falei sim sobre a China, mas não no comércio como um todo, que é muito importante para a gente, afinal de contas, estamos em primeiro lugar. Lógico, gostaria muito que o comércio fosse implementado também com os Estados Unidos. A questão de privatização, o que eu falei e deixei bem claro lá, ok? Tem que ter uma hierarquia no tocante à privatização e a Petrobras, se for pensar em privatizá-la, teria que ser no final. E assim mesmo, você não pode vender para qualquer capital, não é apenas passar de uma estatal brasileira para uma estatal chinesa. A China vem jogando war, aquele joguinho que você vai dominando países e depois no final você ganha o jogo de qualquer maneira. É o que eles estão fazendo conosco. Então qualquer empresa de fora, ou melhor, qualquer país, tendo quase que um monopólio dessas empresas, que no meu entender são estratégicas, você tem que pensar como fazer isso daí. Por exemplo, a questão de terras, que novamente o governo volta a discutir a questão de terras agricultáveis. A China vai comprar em grande parte. Ou seja, eles vão acabar tendo para si a segurança alimentar que é nossa. E eu tenho dito e disse junto ao mercado americano, o Brasil vai acabar sendo inquilino de nós mesmos. É isso que nós queremos para o Brasil? Jogar para o alto estatal, quem pagar mais leva? É a mesma coisa que você vender uma casa que tem no fundo da tua casa, uma casinha, para qualquer um que aparecer, pagar mais alto. Imagina a dor de cabeça que você pode ter com determinadas pessoas não inadequadas, que não compactuam de algo parecido contigo naquela tua casa. E a China, certo? É um país que, como eu disse lá, não tem coração para negócio. Ou tem menos coração do que os outros. Não levei em conta, nem toquei em nenhum momento, a questão de exportações, importações, nosso superávit, nada disso. Apenas a questão do petróleo. O petróleo, para mim, assim como transmissão de energia, como subsolo, como terras agricultáveis, são questões estratégicas. Eu duvido se o Brasil, se fosse, tivesse, já, em vez de brasileiro, tivéssemos aqui, né, próprios chineses, americanos, franceses, ingleses, seja quem for, venderiam o seu território ou entregariam estrategicamente dessa forma como o Brasil vem fazendo. É essa a minha preocupação com a China. É isso aí, Bolsonaro revelando uma preocupação com quem entregar, eventualmente, as estatais. Não foi feita nenhuma acusação contra ele nesse programa, evidentemente. Apenas questionamos qual era a justificativa que ele daria para querer privatizar a Petrobras, aceitar privatizar a Petrobras. Ele falou ali por último, né, talvez não seja uma prioridade para ele. E ele mostra aí que tem uma preocupação com quem entregar.